Oração por um temperamento controlado pelo Espírito Santo Vamos orar sobre isso? Quero convidá-lo antes a refletir na passagem bíblica de Gálatas capítulo 5 do versículo 16 ao 26 na voz do pastor Cornélio Augusto Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei Porque as obras da carne são manifestas, as quais são Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro Como também já antes vos disse Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do espírito é Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança Contra estas coisas não há lei E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências Se vivemos em espírito, andemos também em espírito Não sejamos cobiçosos de vanglórias Irritando-nos uns aos outros Invejando-nos uns aos outros Senhor, neste momento nós Colocamos diante de Ti os nossos temperamentos, Senhor Para que eles sejam moldados por Ti Para que eles sejam, Senhor Ajustados Adaptados Moldados Pelo Teu Espírito Santo Sejamos nós coléricos Fliumáticos Melancólicos Sanguíneos Seja qual for o tipo de temperamento que prevalecer em nós Clamamos a Tua transformação sobrenatural Para que não sejamos pessoas, ó Deus, impulsivas Que machucam os outros Arrogantes Iracundas Vingativas Inconstantes Para que não sejamos pessoas, ó Deus Que se ofendem fácil Melancólicas ao extremo Para que não sejamos pessoas, Senhor Que Que Fleumáticas Que adoecem e são adoecidas Facilmente Melindradas Intocáveis às vezes Para que não sejamos, Senhor Intempestivos Machucadores Para que não sejamos, Senhor Aqueles que são Iracundos Aqueles, ó Deus, que descontam a sua raiva Que falam o que pensam Que machucam Que não tem medidas Não tem fronteiras Não tem limites Aqueles que são coléricos, Deus Brigadores Não, Deus, mas queremos o Teu equilíbrio A Tua moderação O Senhor extraindo de nós o melhor De acordo com o nosso temperamento Não tem temperamento ruim Nem bom Melhor Nem pior Tem temperamentos diferentes Cada um com a sua característica Como o Senhor fez Como o Senhor fez cada um O Senhor que nos construiu Nos moldou Nos deu a vida Nós precisamos, Senhor Que o Teu Espírito nos permeie Com o Teu amor Seja qual for o nosso temperamento Que haja gozo Haja alegria E que haja paz Nos nossos temperamentos Naquilo como Ele se expressa Com as pessoas Onde estamos Na vida ministerial Na igreja No ambiente das nossas casas Oramos, ó Deus, para que haja paciência Um longo ânimo Para que haja bondade sobre nós Para que haja fé, Senhor Mansidão Temperança Toda brutalidade Toda ignorância, Senhor Caia por terra Toda intempestividade Toda impaciência Todo drama, Senhor Toda depressão Que isso tudo, Senhor Seja controlado Pelo Teu Espírito Santo Clamamos que o Senhor Venha nos moldar Nos transformar Nos ajustar Nos admoestar Nos instruir Nos confrontar, Senhor Com as nossas dificuldades Com os nossos pontos Em que precisamos Da melhoria Que vem do Senhor Deus, como nós precisamos Do Teu Espírito Santo Moldando as nossas vidas Como nós precisamos, Senhor Do Teu Espírito Santo Transformando, Deus A nossa natureza A nossa humanidade Queremos, ó Deus Não sofrer Por conta dos nossos temperamentos E queremos, Senhor Abençoar, Deus As pessoas Com o nosso temperamento Queremos, Senhor Que o Senhor Estreia de nós o melhor As virtudes, Deus E use, Senhor Nas nossas vidas Precisamos, Deus Que o Senhor Nos ajude, Senhor Entendemos Para que inclusive Servem os nossos temperamentos Quais são os nossos pontos De que precisamos crescer Que possamos, Senhor Ajudar as pessoas Também nas suas dificuldades Ajudar os nossos filhos Aqueles que são mais coléricos, Pai Que costumam ser explosivos Deus, eles são potencialmente líderes Ajuda-nos, ó Deus A aperfeiçoar os pontos fortes deles E em nós também Também, Deus Aqueles que entre nós São melancólicos E portanto tímidos Às vezes Optam pela solidão São mais pessimistas Ajuda-nos, ó Deus A ajudá-los Nas suas dificuldades E naquilo que em nós também Há de melancolia Que o Senhor nos ajude, Senhor A sair desses contextos Dessas dificuldades Quanta capacidade criativa Artística Há nos melancólicos Levanta isso em cada um deles Oramos, ó Deus Para que o Senhor tire de nós Modere Pondere em nós, Senhor Tudo aquilo que de nós São os temperamentos sanguíneos Oh, meu Deus Que essas pessoas Que não sabem O que é passar Sem ser notado Por conta das suas Características, Senhor Que eles também Tenham a tua moderação A tua mão Sobre os seus temperamentos Sobre os seus pontos Que precisam, Senhor Descobrir Que precisam Da moderação Que precisam, Senhor Do equilíbrio Oramos ainda, Senhor Pelos fleumáticos, Deus Para que no Senhor Eles também tenham, Senhor Qualidades Eles tenham Eles tenham, Senhor A sua capacidade de serem Sonhadores Pacíficos Dóceis Dóceis demais Esses que optam Pelo silêncio Que dificilmente Perdem o controle Que eles consigam, Senhor Serem exemplos também, Deus De equilíbrio Mas não de De letargia Não de apatia Deus Quanto Quanto equilíbrio Precisa haver Pelo teu Espírito Santo Para aquilo Aquilo que são As nossas marcas Predominantes, Senhor Não nos consumam Atrasam Nos atrasem Nos tragam problemas E aquilo, Senhor Que são As nossas virtudes Ó Deus Possam crescer E ser usadas Para a tua glória Eu quero te agradecer, Deus Por esse tempo E por essa oração, Deus Tão necessária Por esse assunto, Senhor Pela nossa natureza Que vai precisar Sendo moldada Ao longo do tempo A tua imagem Queremos nos parecer Mais com o Senhor Jesus controla Os nossos temperamentos Controla pelo teu Espírito Santo E frutifique em nós O teu fruto É o Espírito Nós te pedimos isso Em nome de Jesus Oramos uma vez mais Pelos motivos de oração, Senhor Doenças Enfermidades Restauração em casamentos Aberturas de portas De emprego Oramos, ó Deus Por aqueles que estão Nos leitos hospitalares Precisando de soluções De respostas De saídas Que vêm do teu altar Clamamos, ó Deus Por milagres Nós queremos E vamos ver, Senhor Temos certeza Muitos testemunhos, ó Deus Deixados por homens Mulheres Irmãos Irmãs Que Caminham conosco Aqui em oração Senhor Sabemos que o Senhor Ouve as nossas orações Te agradecemos Por as respostas Que já temos do Senhor Talvez não as vimos ainda Não as discernimos ainda Mas certamente O Senhor já liberou Assim te agradecemos Pai Pela fé Por aquilo que não vimos ainda Mas sabemos Chegará No seu tempo E conforme a tua vontade Muito obrigado, Deus Oramos em teu nome, Jesus Amém 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 Obrigado.